Música Essa data é uma data muito especial pra mim e pra nós Pra mim foi quando tudo começou Que foi no dia do meu batismo também, sábado de aleluia Meu caminhar em Cristo Representa a nossa aliança E a nossa aliança com Deus também A data, o local, toda a nossa caminhada em Deus Começou aqui Feliz marido que encontrou a boa esposa Pois este passará em paz todos os dias da sua vida Vieses aqui para unir-se em matrimônio É de livre e espontânea vontade que faz isso Sim Sim Te recebo, Cíntia Te recebo, Juliana Por minha esposa Por meu esposo Vocês dois formam hoje um único casal em Cristo Vocês devem sempre partilhar junto Dialogar junto Tchau Pessoal Tchau 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 E aí